Essa história aconteceu no interior do Brasil. Lá, costumava-se ouvir o misterioso canto de um pássaro. As pessoas que tinham medo faziam oferendas. Diziam que afastavam o mal e com ele, uma tinta pereira. Quem esteve lá, me contou essa história assim e disse, Juro que vi. 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 Juro que vi.